Celulares, lista de banquete e toalhas bordadas com o nome de Sérgio Cabral são encontradas em vistoria em celas. Segundo Marcelo Rubioli, juiz da Vara de Execuções Penais, Rio de Janeiro, um policial jogou uma sacola para a área onde Cabral e outro preso, o tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira, estavam. Também foi encontrado, na área onde Cabral estava, um caderno com anotações de um pedido de comida que custou R$ 1.508. Assisto agora em Últimas Notícias. Celulares, anabolizantes, cigarros eletrônicos e listas de encomendas a restaurantes. Tudo isso foi encontrado durante uma vistoria no presídio onde o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, cumpre pena. O Fantástico teve acesso a vídeos que mostram essas irregularidades. Assista acima! Em entrevista ao Fantástico, o juiz Marcelo Rubioli, da Vara de Execuções Penais, Rio de Janeiro, disse que viu um policial recebendo uma sacola verde. Segundo Rubioli, o homem jogou a sacola por uma cerca que dava para a ala de visitação. Nesta área, ainda segundo Rubioli, estavam Cabral e o tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira, condenado a 36 anos de prisão pela morte da juíza Patrícia Ascioli, assassinada em 2011. Dentro de sacola, além dos dois celulares, estavam mais de R$ 4.000 em dinheiro e vários cigarros de maconha. Em uma das mesas, também na área onde Cabral e o coronel estavam, os agentes encontraram um caderno com registros de pagamentos. Um deles, um verdadeiro banquete árabe, pedido na semana passada, esfilhas, cafta, lentilha. Valor total, R$ 1.508. Na cela de Sérgio Cabral, foram encontradas diversas irregularidades, como toalhas bordadas com o nome do ex-governador. Abre aspas. Achamos condições diferentes do que se espera para uma pessoa que está presa. Fecha aspas. Destaca Marcelo Rubioli, juiz da Vara de Execuções Penais, Rio de Janeiro. As imagens obtidas com exclusividade pelo Fantástico mostram a equipe da Vara de Execuções Penais entrando no presídio. Além da Vara de Execuções Penais, o Ministério Público e Corregedoria da PM participaram da fiscalização na ala dos oficiais, onde estão oito presos. Ao todos os agentes encontraram sete celulares e até cigarro eletrônico. Veja a reportagem completa. O podcast Isso é Fantástico está disponível no G1, Globo Play, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music, trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico. Profundidade, Contexto e Informação. Siga, curta ou assine o Isso é Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo. O podcast Prazer Renata está disponível no G1, no Globo Play, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o Bichos na Escuta na sua plataforma preferida. Toda segunda-feira tem episódio novo. O podcast Bichos na Escuta está disponível no G1, no Globo Play, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o Bichos na Escuta na sua plataforma preferida. Toda quinta-feira tem episódio novo. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.